Muito bem galera, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as infecções de aliens aqui no Minecraft, galera Sim, esses aqui são os principais aliens que infectam, né, os seus hospedeiros e transformam eles em uns aliens muito, mas muito poberosos mesmo E a gente vai ver nesse vídeo todos eles, beleza? Se liga só galera, vamos começar aqui com o Trilobite, que é essa, né, essa espécie de alien bem estranha aqui Que infecta a partir dessa bocona dela aqui galera, que vocês vão ver, é bem assustador Depois temos aqui o Facehugger, né, basicamente todo mundo conhece ele como o principal infectador aqui e tudo mais Cara, ele é bem bacana porque ele traz uns aliens meio que originais, né Esse daqui já é o Octahugger galera, olha que louco que esse bicho é Claro que eles não são desse tamanho, tá galera, eu aumentei eles pra vocês poderem enxergar melhor com mais detalhes, né Mas esse daqui também traz um alien muito da hora Enfim, eu também tô aqui com o meu amigo Ai, pelo amor de Deus, você não vai colocar alien em mim não, Tony, pelo amor de Deus Você falou pra me ficar aqui, meu parceiro, pelo amor de Deus, tira daqui, me tira daqui Eu vou fazer um check-up, eu vou fazer um check-up rapidinho no seu corpinho aí pra ver Meu Deus do céu, pelo amor de Deus Pra ver se você tá sem alien, bom, eu acho que passou, Paulinho, senão você já tinha tido de base já, mano Meu Deus do céu, e se eu fosse um alienígena? É, aí a gente ia ter que colocar você aqui dentro junto com esse carinha aqui, mano Não, pelo amor de Deus, tudo menos isso, a cara desse cara que parece ser bravo, parece ser bravo E esse daqui é um predador, Paulinho, a gente também vai usar ele nesse vídeo como um hospedeiro Porque eu sei que o predador é tipo um alien também, porém ele vai ficar um alien alienado, é tipo isso Meu Deus do céu, vai fazer uma fusão de alienígena, é tipo isso É tipo isso, mano, vai virar um predalien, galera, é um predalien, esse é o nome, né Mas olha só, me segue aqui, Paulinho, porque pra gente começar, galera, a gente precisa, primeiro de tudo, de segurança em primeiro lugar Então, mano, pega suas armaduras aqui, Paulinho, ó, essa armadura, ela foi desenvolvida por um cientista, né Porque, cara, tipo assim, como a gente tava falando, os aliens, eles infectam, então eles podem infectar a gente também, tá ligado? É verdade, então é meio que perigoso, né, filho? É meio que perigoso, na verdade é muito perigoso, mano Vou ter que colocar meu capacete aqui de segurança aqui, filho, ó Não, não, Der, esse capacete ele não protege, mano, tem que ter uma cúpula Tá vendo que aqui a gente tá, tipo assim, com uma vidraça na nossa cabeça ali, tá vendo? Ah, eu entendi, rapaz, achei que, sei lá, vai que o quali caísse na minha cabeça, que eu ia estar protegido aqui, ó Mano, faz o seguinte, ó, o Paulinho, galera, ele já foi na moda dos aliens e até mesmo pegou uns aliens na sua cápsula aí, guardadora, né Aí que tá, Paulinho, ó, a gente tem aqui um villager, que a gente pode ver, galera, lembrando que cada mob tem a sua característica diferente Por exemplo, um Creeper, ele é diferente 100% de um villager, né, galera? Que isso? Paulinho, aí entrou, entrou outro cara aqui pra fazer a... Ih, Fih, você também quer passar pela experiência? Eu acho que ele, ah lá, ele falou da experiência, ele meteu o pé, velho Ó, filha da mãe Enfim, o que eu tava querendo dizer, galera, é que o Creeper, ele tem meio que umas propriedades diferentes Então, ele vai se tornar um alien totalmente diferente do villager, né? É, tem um DNA diferente, né, velho? É Então, faz sentido Vamos começar pelo Creeper, mano, eu quero ver como que o Creeper vai ficar no modo alienígena, Paulinho Meu Deus do céu, ó, temos aqui, então, meio que o Facehugger Temos aqui também, meio que o Trilobites e também temos aqui o Octahugger, você vai usar qual? Beleza, beleza, vamos usar o Facehugger, galera, deixa eu ver qual que é mesmo Esse daqui, ó, Facehugger Vamos usar o Facehugger Oh, meu Deus, cuidado, ele já tá louco Meu Deus, ele tá indo atacar, ele tá indo atacar Ele tá indo atacar, ele tá indo atacar, ok Ele tá indo pular os homens, os homens errados, rapaz Meu Deus, ele tá deitando ali, mano Meu Deus, eu perdi ele de lugar O que é isso? O que é que tem que ter um cara deitado aqui no chão? Mano, o que tá acontecendo? O cara derritou pra descansar Mano, o que tá acontecendo, velho? Mano, galera, vai ter um cara deitado aqui no chão do mato Primeiro que eu nunca vi isso no Minecraft Descansar também, porque o homem não é de ferro, né? O cara tá levitando, tá ligado? Aí agora... Enfim, galera, ó Aqui é bom porque dá pra mostrar pra vocês que o Facehugger Ele infecta a partir dessa boiquinha rosa aqui e tudo mais E ele gruda na boca da pessoa e etc Enfim, Paulinho, você tem outro aí contigo, mano? Que isso? Não, 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 foi você? Não, como que eu vou soltar esse negócio aí? Foi ele, cara, eu acho que ele infectou, mano Meu Deus, mano, que negócio bizarro Enfim, deixa eu já colocar aqui no chão E já vou... Boa, peguei, peguei Tá aqui com a minha arma gravitacional Abre aí, Paulinho, deixa eu colocar ele aqui dentro Mano, tem que colocar rápido, senão ele estoura Foi, foi, já te engordou, mano Já te engordou na cara do Creeper Foi, Paulinho, olha só Essa aqui é a primeira fase Lembra que eu falei pra vocês que ele pula na cara, galera? Depois que ele pulou na cara Até mesmo o Creeper Que todo mundo sabe que o Creeper explode Ele meio que não explode mais, galera Até porque... Embora que não dá nem pra pegar ele, né, cara? Aqui, ó, fica literalmente, ó Imóvel, velho Imóvel, galera Tipo assim, ele tá ali no processo dele Ele tá sendo meio que infectado por um alien, né? Agora o corpinho do Creeper vai ir de base, galera E vai nascer um novo alien É só a gente esperar Bom, galera, olha só Depois de muito tempo Depois dele ter nascido esse alien Ele tem que evoluir Ele nasceu um bebezinho E agora ele tá na forma adulta dele E essa é a forma, gente Do Creeper O Creeper ficou desse jeito, Paulinho Você tá vendo, moço? Exatamente Se eu não me engano A raça desse alien aí É... É... Ele é um guspidor, né? Se eu não me engano Mano, exatamente, galera Ele... Meu Deus, eu quebrei toda a jaula dele aqui, velho Agora deixa eu quebrar tudo, né? Ele gospe veneno, galera Esse bicho aqui O poder é boa Ele gospe veneno, mano Ele gospe veneno, tá ligado? Se a gente bater nele Ele vai ficar batendo na gente Mas o poder dele é guspir Veneno do Creeper Que ele roubou, né? Não sei porquê Sai! Meu Deus do céu Corre, Paulinho Corre, corre, corre Cuidado Meu Deus do céu, velho O guspe dele é ácido Toma cuidado O bicho, ele é muito poderoso Quem é isso? Eles tão brincando aqui, mano O outro só vem Deu um porradão só no predador Deixa eu prender ele aqui, galera Seguinte Esse daqui foi como ficou o Alien Creeper Dá pra ver que, mano Parece o Creeper, né, Paulinho? Tem esses negócios verdes, né, mano? Exatamente E pra quem tem dúvidas De como a gente evoluiu eles A gente só precisava Meio que dar essa Geleia real aí pra eles Eles comem e conseguem evoluir É, bem que é comida dos Alien É bem que é comida dos Alien, né? Enfim, mano Duro que eu queria guardar ele de novo Na jaulinha dele Vai ser difícil Guardamos ele aqui Agora bora pro próximo, galera Ó, com o mesmo Alien ainda Eu acho que não Na verdade eu vou fazer o seguinte, Paulinho Eu já vou trocar de Alien Eu vou usar outro, mano Se liga, galera Esse daqui é o Trelobite, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esse daqui é tenebroso, mano Esse daqui é tenebroso Ai, ele é andando Meu Deus E o caçador tá Tá estático aqui Enfim Esse daqui, galera É outro Alien que infecta, né? E a partir dele Gera outros Aliens, mano Nossa Meu Deus Mano, ele tá tentando infectar, velho Ele quer que quer infectar Meio que o Aquela paradinha ali, ó Aquela lula Tá, tá, tá Vamos fazer o seguinte, Paulinho Ó, bora tirar o Villager daqui Bora colocar Meu Deus Ele vai pegar o Villager Ele pegou Ele grudou, ele grudou Mano Meu Deus Só que bugou, galera Tipo assim, bugou Ele tá aqui embaixo Só que, mano Olha aquilo ali Aquilo ali são os tentáculos Ele que gruda você E infecta a pessoa Tá vendo, Paulinho? Mano, eu vou falar pra você Mas esse aqui é nojento, hein, velho Mano, ele é nojento demais Não dá O pior é que não dá nem pra empurrar Não dá pra fazer nada, mano É muito nojento esse bicho Bom, galera Colocamos outra aqui Meu Deus Ele tá infectando Grudou Foi Nossa, olha a língua dele Foi bem nojento do Villager Nossa, o Villager Mano, tá acontecendo muita coisa estranha nesse vídeo, velho O Villager tem a cabeça vir Tipo uma coruja Mas enfim, mano Ele fica bem assim, galera O Trilobite, ele usa essas patolas dele Sei lá Que ele tem esses tentáculos E gruda, né O seu hospedeiro E ele meio que joga a lingona pra fora assim Até te infectar, mano Aí a gente vai ver o alien que vai nascer agora Galera, olha o que acabou de sair, velho Isso daqui é o... É o bicho, galera É o alien, né É o Villager, na verdade É o Villager, galera O Villager virou esse bichão aqui Que isso, cara? Deixa o porco em paz, mano Mano, ele virou um Deacon, né Se eu não me engano o nome desse bicho aqui É, exatamente Mas, mano, olha isso Mano, ele devorou o porco Deitou o porquinho Mano, esse bicho aqui Eu chamo ele de Alien Sonic Não parece? Parece, mano Cara, que estranho Enfim, galera Não dá nem pra acreditar que Saiu de um Villager, né Esse bichão aqui Eita, Paulinho Eu acho que é melhor você quebrar ali em cima, hein, moço Aí, quebrei Deixa eu ver se ele... É, já Que isso, o bicho é cocudo, velho Mano, o bicho é grande, né Olha, ele não passa por aqui não, mano É... Então, é... Então... Ô, faz o seguinte, quebra... Não, já sei, é aqui em cima Quebra por cima, mano Quebra por cima Ai, boa, 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 boa Por cima vai dar certo Vai, quebra ali, ó Você consegue quebrar daí? Quebrei, quebrei, quebrei Vai, vai, vai Aê, fecha a portinha Agora fecha aqui, boa Ai, meu Deus É, ele não vai sair de qualquer jeito Ele tá aqui, galera Olha o tamanzão desse bicho, né Enfim, mano Agora que a gente já criou Duas espécimes aqui É, a gente vai ter que colocar outro porquinho, né Tô indo procurar Não se preocupes Pega aí, garoto Pega aí, ó Deixa eu usar esse daqui, galera Que é o Octahugger Meu Deus Mano, olha onde que ele foi parar, mano Esses bichos aqui, galera Eles ficam em cavernas E olha como que eles ficam Eles tem meio que uma espécie Mediteiazinha Que gruda eles Eu não sei se vocês conseguem ver Mas tem um, mano Um fiozinho ali Bem fininho Que gruda eles E eles Basicamente É Infectam a partir disso, galera É bem estranho mesmo, mano E olha Paulinho, vem cá, mano Cadê tu? Tô chegando com um porquinho novo, filho Tá tranquilo aqui, ó Pode chegar Eu não sei se esse bicho aqui, galera Ele pula em porco, mas Ele usa isso daqui, ó Tá vendo? Esse estentaculozinho aqui de baixo Deixa eu ver se eu consigo cavar um bloco Pra ver melhor Quebra Aquilo ali, galera, ó Eles usam aquela boquinha ali Pra... Nossa, meu Deus Tô vendo agora certinho Essa boquinha aqui pra infectar, mano Cadê o Paulinho, velho? Aqui, ó Cola aqui, cola aqui atrás Paulinho, pra você ver o negócio Tô vendo, tô vendo Deixa o porquinho Cola aqui, cola aqui, moço Cola aqui, ó Tira o seu capacete, na verdade, também, mano Pra gente fazer um teste Um testinho bonito Tira o capacetinho Mano, vamos colocar o Paulinho Pai do bicho, velho Ai, cara Pelo amor de Deus, velho Ué Eita, ele não tá pulando na sua cara, mano Será que ele me escolheu? Vai, deixa eu tirar o meu Meu Deus, ele desceu Ele desceu Ele desceu Você tá vendo que ele tá fazendo Um movimento brusco aqui agora, mano? Olha lá, você tá vendo Que ele tá vendo pra cima de mim? Ele vai te atacar Ele vai te atacar, eu acho Meu Deus, mano Ele tá fazendo Tira a roupa inteira Tira a armadura inteira Tirei Tirei a armadura inteira Mano Ai Grudou Meu Deus Eu tô vendo bicho na minha tela Meu, eu tô vendo bicho na minha tela Mano, meu Deus do céu Que isso, Paulinho? Mano Que isso, que nojo Parece que tá com uma verruga gigantesca Galera, olha isso daqui, mano Eu infelizmente estou infectado, gente É assim que esse bicho infecta Ele gruda na sua cara E passa meio que um vírus pra você, mano Ai, eu vou mostrar o alien que eu iria virar, galera Se esse alien me infectasse por completo Bom, galera Olha só o bicho Que eu iria virar Que eu iria virar, não Que eu virei, galera Esse bicho aqui É... Assim, ele saiu daquele minúsculo lá Que vira outro Que virou esse grandão, mano Mas da hora É que se a gente, mano Filmar a carinha É, não dá pra mostrar muito a boquinha dele Mas, mano Ele sai alguma coisa da boca dele, velho E você sabe que ele abre a boca, né, Paulinho? Meio que tem uma cobra dentro da boca dele, né, velho? Sim, mano É a língua dele, né? Eu acho que a língua dele tem uma carinha, se eu não me engano, velho Aham E, mano, o que que é? Ó, ele lembra bastante esse outro aqui, né? Lembra, mano? Ele é muito parecido com esse outro aqui Tipo, muda pouquíssimas coisas Mas é que você vê? Traz ele pra... Nossa! Meu Deus, meu Deus Que isso, mano? Meu Deus Corre aqui, Paulinho Traz ele pra cá Olha só Ele é a mesma cor, galera Do bicho que me infecta... Que isso? Olha lá, ele tá atacando com a língua Ele tá atacando com a língua Olha lá, ele tá atacando com a língua mesmo, mano Na verdade, é com a boca, dona Olha lá Não é uma língua lá É uma... Mano, que bicho É a boca que abre, velho Que isso? Nossa, ele devorou Ele devorou os bichinhos Mas, enfim, mano Ele é aquele... Esse bichinho aqui, galera Que nasceu Vamos guardar ele em algum lugar, Paulinho? Onde que a gente pode guardar ele, mano? É... Vamos guardar junto com esse aqui, ó Vamos... Será que dá briga? Mano, eu acho que... Eu acho que dá, velho Se ele tava... Se der briga, a gente escolhe qual que é o mais forte Vai, vai, vai Solta É, não deu... Nossa, eles não deram briga, mano É porque eles devem ser aliens iguais Do mesmo modelo, sei lá Enfim, galera Bora pro próximo aqui Temos a vaquinha, mano Ó, temos uma vaquinha É... Esse... Esse... Caçador aqui Eu não sei porque ele tá aqui Mas... O bicho que a gente vai infectar aqui, galera Essa jaula É o... As lulas Entendeu? As lulas, elas viram uns aliens aquáticos Muito bacana Ai, meu Deus Abre aí, Paulinho Tá aberto Aí, eu vou cair Deixa eu jogar esse bicho pra longe Ó, sai daqui, Fih Sai essa jaula aqui, ó Pronto São lulas, galera A próxima também aqui É o ocelote E por fim O predador, mano Que a gente vai usar ele, entendeu? Então, bora lá, Paulinho Você tá com o Facebook aí, moço? Tá aí, meu parceiro Todas as que você vai precisar utilizar aqui Beleza Faz o seguinte Faz o seguinte Usa... Coloca ele no chão aí Que eu vou... Eu vou pegar ele com a gravity Então vai Nesse aqui, ó Vai 3, 2, 1 E coloquei Ui, eu peguei Você tá sem capacete, você sabe, né? Nossa, eu tô sem armadura, mano Caramba, quase que eu sou infectado, mano Por isso que eu vi ele Correndo pra cima de mim, velho Filha da mãe Deixa eu colocar ele aqui, então Dentro da jaula Foi! Nossa, já infectou, mano Nossa, já infectou, mano Tadinha Já infectou a vaquinha, galera Agora vocês vão ver Como que vai sair o alien, galera Do DNA Da genética da vaca, né? Porque a vaca Ela é quadrupede Significa, galera, que ela anda em 4 patas Pernas, né? Não sei Mas, enfim Ela anda aqui em quadrupede, né? Tudo mais E vocês vão ver o alien Que vai sair É como se fosse a carcaça da vaca Olha só, galera Essa daqui É, é, é Tipo assim É o jeito que a vaca ficou, tá? Mas ele tá ainda na forma bebê Sabia, Paulinho? Isso, exatamente, velho Ô, vou falar pra você Mas isso aí é estranho, hein, cara? Isso é estranho, galera Tipo assim Ele tá na forma criança Ele tá crescendo ainda Se a gente jogar uma Royal Jelly Que é aquele negócio que o Paulinho falou Você tem aí contigo, Paulinho? Tenho sim Tá aqui, ó Vou te dropar aqui, ó Pera aí Manda pra mim Que eu já vou até abrir um buraco aqui, ó Toma Abre esse buraco Será que ele sai? Ele já ficou oriçado, mano Eu acho que sai não Ele é muito grande, eu acho Então, vou jogar aqui, galera Eles comem essa geleia aí Olha lá Ele já tá até comendo, mano Quando ele terminar de comer tudo Ele vai evoluir Vocês vão ver, mano Ele vai chegar já e vai evoluir Eu joguei bastante Enfim Vamos deixar ele aí Esse aqui é a vaquinha Agora bora pro próximo Que esse aqui eu quero ver, mano Esse aqui eu quero ver muito, muito, muito mesmo, velho Ó É só abrir a porta Que eu acho que ele já vai até pular, galera, ó Vai Vai, bichinho Entra Você não tava querendo tanto entrar? Entra aí Não precisa nem colocar ele, galera Vai ter que ajudar ele aqui, ó Vai Ajuda ele Deixa eu tentar Foi Coloquei, soltei Soltei? Cadê ele? Ah Mano, é verdade, Paulinho A gente vai ter que fazer um trâmbit aqui, mano Pera aí Ele não... É, ele morre na água Ele morre na água Que isso, cara? Ó, coloca um no chão Que eu vou pegar uma lula Peguei uma lula Coloca uma no chão rápido Antes que a lula morra Tá, tá no chão Tá no chão Olha lá, mano Ele fica tudo bem na boca da lula, velho Tá vendo? Que isso, velho? Tá, agora a gente tem que colocar a lula de volta, mano Vamos tentar colocar a lula de volta Porque senão a lula vai morrer, galera Ai, meu Deus Eu tô tomando infectado Boa Coloquei Meu Deus Não, não, não foi Não foi, Lula Você não pode morrer, Lula Então você vai Relaxa Ela dá pra pegar Ai, meu Deus do céu, velho Não deu muito bem, não Mas eu acredito que essa daqui, ó Eu tô tomando dano, galera Significa É A gente vai ter que infectar mais lula Mas você vira que ele se infectou, né, galera Vamos pegar outra lula Vamos infectar E eu vou Ai, eu morri pro ácido Enfim Eu vou pegar outra lula Vou infectar que nem aquele jeito que a gente fez E eu vou esperar Pra gente ver, galera Como que vai sair o alien da lula Vocês vão ver Vai ser um alien aquático Mano Olha isso daqui, galera É um peixe Alien, mano Ou melhor dizendo Um alien peixe, né Ele tem meio que umas guerras e tudo mais E quando ele sai pra fora Da água Ele fica meio que cinza, Paulinho Nossa, olha o rabo dele, mano Que legal Ele muda de cor, né, velho Fica muito louco Ele muda de cor Tô tentando tirar ele Aí, foi, galera Tirei ele Olha como que ele é, gente É... Não... Com peixe não dá certo, tá É só com lula Ele consegue infectar só com lula Mas, mano Olha que bacana que ele é, mano Ele tá com uma cauda ali de peixe, né, mano É claramente uma cauda de peixe, tá, galera É claramente uma cauda de peixe Ele também tem pé de pato Pé de pato, pra quem não sabe É aquele pezinho, né Que a gente consegue nadar melhor, etc E tal Ai, meu Deus Para de pular Para... Mano, filho, eu peguei ele Meu Deus do céu, velho Não, mas esse ele é da hora, mano Eu adoro Ó, e o legal é que aqui você consegue ver o nome dele Coloca esse separadinho aí Ah, essa... Que legal Deixa eu ver o nome dele Pera aí É que tá meio que zoado Aqualien Entight Aqualien, galera Que legal, mano É uma espécie de xenomorfo, né, mano Basta Ele acaba com uma jaguarete cara ali, mano Jaguarete rica Mano, ele tá quase acabando com a outra, velho Meu Deus Eu duro que eu não sei se a outra a gente conseguiria evoluir ela, hein, Paulinho A gente vai ter que pegar outra, 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 mano Vai, entra aqui dentro Pronto Você viu quando você dá um tapinha nele? É, mano O que aconteceu? Ele ficou... Nossa, olha lá O que que tá acontecendo? Tá legal, né? Ele fica de outra cor Mano, ele... Que? Mano, como que tá um zaninho muito louco, velho? Olha aí, você tá brilhando, mano Exatamente, velho Esse aí é o famoso... Além do Natal Mano, o que é isso? É uma luzinha, velho É aquelas luzinhas piscar piscar Ah, e aí, enfim, galera Ó, vamos passar pro próximo aí Meu Deus Eu só meti o pé, mano Vamos pegar Tá aí, tá aí, tá aí, ó Ah, tá aqui Mas será que a gente conseguiria infectar ela com... Ai! Ah, mano Mas você também Eu tô sem, mano Eu tô sem... Nossa, que ódio, galera Eu tirei meu capacete só pra mostrar lá pra vocês E agora o Facebook já pulou na minha cara de comer De cara, velho Deixa eu entrar nessa máquina aqui, Paulinho Se entra nessa máquina aqui, se eu não me engano, ele sai Deixa eu ver Olha lá, olha lá Vai lá, vai lá, vai lá Ai, meu Deus Meu Deus Deixa eu entrar aqui nessa máquina É só você ir pra... Não precisa clicar Tá, agora clica Clica, Paulinho, ali pra fechar pra mim, por favor Vai, clique aí Vai sair, galera Essa máquina aqui do mod Ela tira meio que o alien do seu corpo Vamos ver 3, 2, 1 Aperta de novo, Paulinho Pra mim, tirar eu daqui de dentro Agora você consegue Só clicar, vai É só eu clicar? Aham Pô, eu acho que... É, eu acho que... Pô, aí, aí, ó Só não tá com o alien mais na cara É, não tô com o alien mais na cara E onde que ele foi parar? Não sei também Boa pergunta Boa pergunta, né, mano Ó, vamos fazer o seguinte Coloca por aqui, Paulinho Vou fazer um buraquinho Tô Coloca aí Vamos ver se ele infecta, mano Enfectou! Não, não infectou, não Ó Não pulou a... Tem que ser maior, galera Vamos esperar Bom, galera Aqui foi desse jeito que ficou Basicamente A famosa Ocelote, mano Lembrando que ela também anda Tipo, é quadrúpede, né, galera É muito rápido Então Por isso que ficou desse jeito Se a gente for ver o nome dela aqui, galera Ó Colocar aquele capacete que o Paulinho deu O nome dela é Xenomorph Runner Significa que é Xenomorph Corredor Tá ligado? Que é o ocelote Ou melhor dizendo A... Jaguaritirica Eu acho que... Como que é? Jaguaritirica Jaguaritirica Eu sempre erro esse nome, mano Pelo amor de Deus Mas, enfim Ela é uma corredora muito boa, né, galera Então, por isso que ficou Esse alien aqui Agora, bora pro próximo Que é O Predador Você tá pronto, Paulinho? Mano, eu tô pronto Eu tenho mais um facehuggerzinho aqui, ó Toma Tá à sua disposição Vai, eu vou colocar ele aqui dentro já, mano Vai, coloquei ele aí dentro Nossa, já pulou na cara dele, mano Tô vendo ali Nossa, já foi, filho Já foi, galera Já foi, mano Tá ali dentro E agora é só a gente esperar Pra ver o que vai virar esse Predador Bom, galera Olha como que ficou Mano, esse daqui foi um dos mais assustadores de todo Porque, tipo assim O Predador Ele já é meio assustador Agora, mano Ele ficou por completo, né, Paulinho? Mano E ele fica parecendo que ele tá com uma armadura esquelética agora, né? É, mano Sei lá Parece que as veias dele Do corpo dele Tão pra fora, galera Parece raízes de árvore, na verdade É bem assustador, mano Ele tá muito diferente, mano Qual de todos você acha que foi mais assustador, Paulinho? Olha pra trás Por quê? Mano, o que que é aquilo? Eu acho que ele evoluiu Mano O bicho da vaca evoluiu mesmo, véi Nossa, véi É, eu acho que esse aqui é o mais assustador agora Nossa, ele tá muito esse bicho, mano Nossa, a vaca ficou enorme, mano A vaca ficou gigantesca, galera Pelo amor de Deus Mas, enfim Esse daqui é o Predalien, mano É o Predalien É o Predalien É o Predador mais o Alien, galera Cara, que bizarro que ficou a cara dele Sério mesmo Enfim Temos o último aqui E ficou forte pra caramba também, né? Não, ele deve ter ficado absurdo de forte, mano Deve ter ficado absurdo Coloca a paciente, dá pra ver a vida dele, eu acho É lá, Predalien Nossa, ele tem 200 de vida, mano Nossa, ficou muito forte Vamos ver aquele grandão ali Quanto de vida que ele tem? Esse grandão, ele tem 90 de vida? Mano, o Predalien é mais forte do que ele Deixa eu ver esses daqui, mano Caraca Esses daqui, ele tem 120 Poxa É, mano O Predalien é o mais forte de todos, galera Caraca, mano É dois DNA de Alien diferente dentro dele Então faz sentido É, são dois DNA poderosíssimos, né? Agora vamos fazer o seguinte, galera Deixa eu colocar aqui O último facehanger dentro do porquinho Já vai pular pronto Grudou Tá lá, galera Já grudou Tá no porquinho Agora bora ver como é que vai ficar a nossa última infecção de ar Bom, galera Olha como é que ficou o porquinho, mano O cara ficou bem diferente dos outros, né? E, cara, tá bem da hora Ele é um Xenomorph Runner Warrior, mano Caraca, velho Que da hora Ele ficou bem grandão, né, Paulinho? Mano, ficou, velho Caraca, ficou daorão, né? Ficou daorão, mano Enfim, galera Fizemos aqui todas as fusões necessárias e possíveis nesse mod Então, mano Deixa muito like Se vocês querem que eu vá atrás de outro mod de Aliverso Predador E tente fazer novas infecções aqui, beleza? Porque esse vídeo vai estar terminando por aqui Um beijão Até o próximo Fui!